Você que dá aula, você dá aula, você é coordenador do curso de rádio. Como é que está a garotada que está entrando agora nisso aí? Ela está interessada no rádio? De que jeito que ela está interessada no rádio? Ela ouve esse rádio tradicional? Não, ela não ouve esse rádio tradicional. E a gente tem assim, como a gente tem uma característica musical nessa molecada que é muito diferente do que toca no rádio, o rádio não fala a linguagem deles. Rádio regional, talvez 99,9% das emissoras do país não falam essa linguagem de um determinado público. É claro que você tem o público do Dense, você tem o público do sertanejo universitário que é o que as rádios mais falam, trabalham mais com esse público. Mas você tem uma molecada... É aqui na nossa região. É, mas você tem um... Hoje, acho que no geral, no Brasil no geral, né? Mas você tem um público ali mais jovem que a rádio não oferece essa interatividade. Né? Na nossa época, olha, quando você começa a falar na nossa época, é uma coisa bem de velho mesmo, né? Mas é verdade. A gente não tinha internet. Não é não. Então, a nossa interatividade era ligar para a rádio e o locutor mandar um abraço para a gente. Exato. Isso. É o prêmio, né? Você já ficava muito feliz, né? Então, essa era a interatividade. Hoje, você tem várias outras coisas para fazer, mas infelizmente não vem tomando aí a atenção do público, né? Mas você tem muitos jovens descobrindo rádio também. Então, eles querem fazer rádio. Sim. Existem alguns... Sim, ainda tem essa magia. Tem, tem essa magia. Eles querem. Então, tem gente ainda que quer fazer rádio. Sim, tem gente que quer. Eu acho que o público, no geral, ele gosta muito de rádio. O rádio, como a gente falou no começo, o rádio é companheiro, o rádio faz parte do dia a dia das pessoas. Então, as pessoas, elas querem ouvir rádio. O que talvez não esteja acontecendo são as emissoras falarem com determinados públicos, né? Como as emissoras de rádio falam muito bem com o público... Por exemplo, a Miami fala muito bem com o público de 30, 40, 50, 60 anos, que quer informação, que não vai priorizar a música. Ele quer ouvir o futebol. Por exemplo, o esporte, mesmo entre os jovens, ele tem muita audiência no rádio. O futebol tem muita audiência no rádio. Mesmo entre os jovens, né? Então, essa é uma característica que tem gente. Durante só passa futebol. Mas é uma característica do país, né? A TV também só passa futebol. É uma característica brasileira. A TV também só mostra futebol. A TV que é quase um vídeo. Também não assiste TV. O jornal só fala de futebol. Na internet, qualquer portal só fala de futebol. Então, é uma característica do rádio, né? Até falar em esporte, vai aproveitar... Já está mais ou menos definido. Todas as sextas-feiras, nós vamos ter o Rádio Esporte Clube. Legal. Aqui no Aeromarket, no Estúdio Vitrine, aqui dentro do Aeromarket. Que vai ter esse bate-papo. Eu quero trazer os dinossauros do rádio ali. Pensou? É, muito dinossauro. Cadê Guilherme César? Cadê Guila? Cadê Guilherme César? Grande Guila. Cadê a Dilson Brevillieri? É, tá curioso aí. Nossa, eu quero trazer esse pessoal aqui para falar de rádio, para bater papo, contar histórico. Então, isso é legal, né? Você falar desses doutores que têm essa comunicação. Às vezes... Então, aí, você não rei, exige na série, então, aprendendo já. Não lembro, né? Às vezes você pega uma turma, você estava falando dos jovens, né? Que acha que fazer rádio é você apertar um botão, anunciar a música, desanunciar a música, falar uma propaganda e pronto, acabou. E ficar mandando abraço de WhatsApp, né? Então, a única interatividade que ele consegue é essa. Não há uma outra conversa. Você pega esses doutores que você citou aí, que seria muito legal mesmo bater um papo aqui e conversar, né? Falar sobre várias coisas. Exatamente. E não só rádio também. Exatamente. Eu juntei o rádio e o esporte por quê? O meu esporte é rádio. Sim. Entendeu? Entendeu? Legal. Rádio e esporte clube. Entendeu? Para a gente bater um papo e, claro, vai falar de esporte. Vamos falar de esporte também. É claro que é um assunto que o pessoal gosta. Sim. Sempre tem esporte. Rádio também. Sempre tem esporte e sempre dá audiência. Isso é uma coisa que as pessoas procuram informação, né? Isso é interessante. E essa interação... Voltando a falar de futebol, né? Vamos falar de futebol. Vamos falar também. Você tem em algumas capitais, você tem algumas capitais do país, por exemplo, no sul, onde você tem uma rádio, você tem transmissões de futebol pelo rádio, que só fala o time. E a outra emissora fala do outro time. Então, você tem, por exemplo, transmissão para gremista, transmissão para o torcedor internacional. Em São Paulo, você já tem isso também. Eu não me lembro qual rádio, que tem duas emissoras. Uma transmissão para o torcedor e a outra com a visão do São Paulinho, por exemplo. Ouvir o rádio com um totalmente parcial para o Corinthians. É mesmo, cara. Ou totalmente contrário para o Corinthians. Então, você já tem essas características, né? Mas é uma transmissão tradicional ainda. É uma transmissão tradicional, porém focada na visão do torcedor. Naquele segmento. Foi pênalti. Nem foi, mas foi pênalti. Não tem sou. Não tem sou. Não. Nem foi. Não, não. Não, não. Não, não. E aí Legenda Adriana Zanotto